What are the possible causes of a tail strike? What are the possible consequences of a tail strike? As causas eu até sei, mas a consequência eu não sei não. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como falar sobre causas e consequências em inglês durante o teste. Uma das perguntas, na verdade essa linha de pergunta é extremamente comum durante a prova, que é o examinador te pedir causas e consequências de um determinado problema. No exemplo, no começo do vídeo, eu usei a tail strike, uma colisão de cauda. Então eu falei, what are the possible causes of a tail strike? Ou seja, quais são as possíveis causas de um tail strike? E em seguida eu fiz a segunda pergunta, what are the possible consequences of a tail strike? Ou seja, quais são as possíveis consequências de um tail strike? Obviamente a estrutura para falar de causas vai ser diferente da estrutura que a gente vai usar para falar de consequência. As perguntas pedindo as causas pode ser, What are the possible causes of a tail strike? What are the main causes of a tail strike? What are some causes of a tail strike? Todas essas variações de pergunta querem de fato saber quais são as causas do tail strike. Para falar de causas de problemas, em inglês, a gente vai usar a estrutura It can be caused by. It can be caused by. O it sendo ali o problema que a gente está falando, nesse caso o tail strike, E pode ser causado por. It can be caused by. E aí sim a gente vai entregar ali algumas das causas. No caso do tail strike, por exemplo, podia ser Tail strike can be caused by. Incorrect rotation. Or maybe incorrect loading. Or even extreme wind currents during takeoff. Você é o bichão mesmo, hein doido? Já no caso das consequências, a gente vai usar a seguinte estrutura It can cause. Então durante a sua prova IK, o examinador está te pedindo as consequências De um certo problema, você pode usar a estrutura It can cause. Você pode usar it, uma vez que o examinador sabe, obviamente, do que ele está te perguntando E você sabe do que ele está te perguntando E você sabe que ele sabe que você sabe que ele sabe Então claro que todo mundo sabe que a gente está falando do determinado problema ali da questão Então você pode usar o pronome It para substituí-lo. Então a sua estrutura para falar de consequências vai ser It can cause. No caso do tail strike, por exemplo, a gente pode falar Well, it can cause damage to the fuselage of the aircraft It can cause a high workload in the cockpit for pilots And, of course, flight delays and cancellations Essas são duas estruturas que eu tenho certeza que você vai precisar Durante o seu teste de carro E aí E aí E aí